E aí pessoal, estou de volta com mais um vídeo de Pokémon TCG, olha só, olha só, estou com a nova coleção de Sol e Lua, Sombras Ardentes, então tá aqui a loja Pokémon que nos enviou, então confiram aqui, vai tá aqui na tela o site da loja Pokémon e na descrição do vídeo também. Lembre-se que lá na loja Pokémon continua com desconto de 50% para todas as cartas de XY para trás, da 6ª geração para trás, então confiram lá, é muito bom, vale a pena você aproveitar essa promoção, tá? Então estou aqui com um booster de cada arte, tenho um do Ho-Oh, tenho um do Necrozma, Tapu Fini e do Marshadow, claro que tirando o Ho-Oh eu não tenho nenhum dos 3, não tenho nenhum deles, então espero conseguir algum deles pelo menos. Vou começar com o Ho-Oh, porque eu já tenho o Ho-Oh, muito boa essa arte do booster, muito bonito. Ah, se vocês quiserem ler aqui, vocês podem pausar e ler, tem uma descriçãozinha aqui, deixa eu tentar preservar o booster. Ah, vocês perceberam que tem um novo integrante aqui, tem o Chespin agora, então ele é o novo integrante aqui dos nossos iniciais, que eu tento, eu quero comprar uma pelúcia de cada inicial, de cada geração que eu gosto, gosto mais. Então da 6ª geração, o inicial que eu gosto mais na 1ª forma pelo menos é o Chespin, aqui tem o código para vocês, então eu já tenho o Tepig, que é o que eu mais gosto da 5ª geração, tá, talvez um esquema de antes, deixa eu colocar isso aqui, assim. Então o Tepig é o que eu mais gosto da 5ª geração e o Mud Keep, que eu já tenho também, que é o que eu mais gosto da 3ª geração, na 1ª forma pelo menos. Então vamos começar, né, Caterpie, Porygon, Sok, uma Corda de Fuga e um Dusknore Reverse Foil, ele, não, ainda não acabou, acabei de ver, ele é raro também. E um Seviper, que não é raro, então tá aí. Quando essa última carta não é um, não é uma energia, quer dizer que eu tenho o Reverse Foil, mas é bem bonita essa carta, a arte dele é muito bonita. Então tá aí, aqui tá o símbolo. Eu não sei direito o que é o símbolo, deixa eu tentar focar. Foca, moço. Tá, eu não sei direito o que é o símbolo, mas tá aí o símbolo. Eu não lembro as cartas, eu não sei as cartas que tem aqui, tá, porque eu não vi nenhum vídeo do YouTube sobre essa coleção, então... Isso é uma surpresa pra mim. Eita... Vai, foca aí. Agora com o Marshadow, que é o mítico, último mítico da sétima geração. Tentar preservar aqui o booster, né. Esse saiu perfeitinho. Eu vou dar esse código também pra vocês. Tá aí. Colocar esse pra trás. Hum, eu acho que eu senti alguma coisa, não sei, né. Um Magikarp. Um Ratatá de Alola. Uma coisa que eu esqueci de falar no outro vídeo é que... Na coleção Sun e Moon é que agora eles têm... Ataques que não precisam de nenhuma energia. É uma coisa que existia na quarta geração e sumiu depois. Togedemaru. Política de fraqueza. É bom até, o Pokémon que tá ligado com essa carta não possui fraqueza. Uma energia de fada, então quer dizer que tem uma rara atrás. E é... Um Munk de Alola GX... É... Full Art. Um nome bem comprido. Uou. E essa ataque GX dele não precisa de energia. Nossa, tá muito brilhante. Pera aí. Muito legal. Eu acho que eu consegui um Full Art. Olha só. Eu não sei direito se ele é bom, tá? Vocês podem... Ler o ataque se ele focar. Ler o ataque e me dizer se ele é bom ou não. Nos comentários. O GX... O ataque GX dele, se for bom... Ele é muito bom, porque não precisa de nenhuma energia pra usar. Então tá aí. Fica com o Chespin. O Chespin nos deu sorte agora. Então vamos pro penúltimo booster do Tapu Fini. Tá, osso foco hoje, hein, moço. Vai, moço. Vamos, moço. Tá. Tapu Fini. Nessa coleção tem... Eu sei que tem o Tapu Bulo também. Na coleção anterior tinha o... Tapu Coco e o Tapu Lele. Nessa coleção tem o Tapu Fini e o Tapu Pulo. Quantos tapos. Tá aí o código também. Eu não vou usar, então eu vou dar. Vou colocar esse pra trás. É o Vulpix de Alola. Eu gosto bastante do Vulpix de Alola. O Sneasel. Legal essa arte. Um Winpod que eu não tenho ainda. Eu acho amarelar. O nome. O Sol Rock. Legal essa arte também. Uma energia elétrica. Quer dizer que tem uma Hara atrás. E a Hara é um Araquanid. Que eu acho que eu também não tenho. Então é muito legal. É meio estranho ver ele com... Tipo... Folha. Porque é de tipo... Insetem. Então é meio estranho. Porque... Eu tô acostumado a ver ele com uma bolha de água. Então... Tô acostumado a ver ele do tipo água. Então tudo bem, né? Próximo. Último booster do Necrozma. Um lendário misterioso. Que terá seus mistérios revelados em outra ação. Outra 1. Então o último código. Prato. Vamos lá com o último booster. Será que a gente consegue um holofile? Será que a gente consegue um GX? O... Win Pod. Charmander. Coitado, ele tá triste. Ele tá esperando o Ash. Ele tá na chuva. Tá esperando o Ash capturar ele. Hatatajalola. O Kyaoi. Pelo menos não mudaram o nome dele. Ainda bem que não mudaram o nome dele. Uma energia psíquica. Quer dizer que tem um... Uma rara atrás. E a nossa rara. É um E-Vile. Com arte legalzinha. Ele é meio doido 3D. Mas eu não sou muito fã de artes 3D no TCG. Então tá aí. Então nesse... Nesse vídeo a gente conseguiu algumas coisas bem legais. Uma coisa bem legal. Que é o Monkey de Alola GX. O GX. Então é full art ainda. Não. É full art sim, eu acho. É full art. Porque ele tem textura. O que eu tô pensando? Bom, então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do... Não esqueçam não. Não deixem... Não esqueçam de deixar a sua inscrição. Se inscrevam no vídeo. Deixa o seu like. Isso vale muito pra gente, tá? Porque sem você a gente não é nada, né? Capitão Nabu não é nada sem vocês. Então deixa lá seu like. Deixa o seu... Aperta no botãozinho vermelho ali de se inscrever. Tá vendo? Ali ó. Embaixo do vídeo. Inscrever-se. Vai lá. Aperta lá. Não custa nada. Só se inscrever. Dá like. Comenta alguma coisa que você gostou. Que você quer que a gente melhore. Lembra que a gente tem os gameplays. A gente tá fazendo gameplay de Pokémon HeartGold. E de Zelda Ocarina of Time. E do Metroid. Então vai lá. Confere. Dá like nos gameplays. Nos apoie bastante, tá? Porque a gente tem bastante trabalho pra fazer. Dá bastante trabalho fazer esses vídeos. Então por favor, apoiem. Então até a próxima, gente. Com mais vídeo de abertura Pokémon. Come on. Tchau. Tchau.